Música Superior Tribunal de Justiça define que juízo federal do Ceará deve julgar ações contra cancelamento da franquia mínima de bagagens. Em 2016, por meio da resolução número 400, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, definiu que o transporte de bagagens pela companhia aérea não é obrigatório, e sim um contrato acessório, como um serviço adicional. Novidade que não agradou muitos passageiros. Criaram uma situação onde você tem que pagar, e mesmo a de mão, quando você entra na aeronave, você não tem onde colocar, porque tantas pessoas que levavam uma, agora levam duas e acabam tomando o espaço. Então, infelizmente, é mais uma coisa contra o consumidor. Eles estão cobrando essa bagagem aí, dizendo que eles iam diminuir a passagem e até hoje nada aconteceu. Não acho justo, porque as passagens aqui no Brasil já custam muito caro, então não acho justo. Com isso, vários processos começaram a chegar até a Justiça e geraram conflitos de competência. A ANAC suscitou esse conflito relativo a quatro processos que tramitavam no Ceará, em São Paulo e no Distrito Federal. A agência alegou no Superior Tribunal de Justiça que as ações eram conexas, porque tratavam da mesma resolução, e que a análise por tribunais diferentes poderia gerar decisões conflitantes. O recurso foi analisado pela primeira sessão e a relatora, ministra Suzete Magalhães, destacou que a natureza jurídica da ANAC atrai a competência da Justiça Federal. A ministra ressaltou que as ações têm a mesma causa e que o Código de Processo Civil e a lei que regulamenta a ação civil pública exigem que esses processos sejam reunidos. Foi considerado ainda que, por ter abrangência nacional e repercussão social, o julgamento uniforme da questão evita instabilidade nas decisões judiciais e afronta o princípio da segurança jurídica. Por maioria de votos, foi definido que a décima vara federal da sessão judiciária do Ceará deve julgar as quatro ações.